Vocês lembram dos últimos vídeos aqui do canal que eu fiz sobre a torcida do Vasco, né? Que a torcida do Vasco tinha perdido completamente a paciência com a sua equipe, chamando jogadores sem vergonha, foram até São Januário tentar invadir a sede do clube lá. Enfim, pois é, hoje a torcida do Vasco, as organizadas do Vasco foram no CT e tiveram uma conversa cara a cara com os jogadores, confere aí. Eu, 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 eu posso falar de mim e falar de mim. Eu tenho vergonha, eu não consigo descer da elevadora na minha casa, eu tô sentando rápido no carro, porque eu tô com vergonha. O que a gente olha na tabela e você vê em décimo nome, isso é vergonha. Não é por causa de dinheiro de nada não, é o brilho do cara que vem de dentro. É o cara olhar e o caraca, o Vasco é grande, eu não quero ver com a minha carreira. Mas eu peço uma coisa pra vocês, dá mais um voto de confiança nesse cara que trabalha muito. E confia nesse grupo aqui. Calma aí, porra. Apoie esse cara. Não começa não, mano. Pode ser, pode ser. Não vai ganhar o bagulho não, porra. Eu tô falando, pode ser, pode apoiar esse cara, apoiar esse grupo aqui. O jogador da palavra aí, pra quem não sabe, é o Léo Pelé, é o capitão da equipe. Ele vem sendo um dos mais cobrados por ser, entre aspas, um capitão que não cobra dos seus próprios companheiros. Isso eu não sei se é verdade, não sei se tem a cobração no vestiário. Porque nas câmeras é bem nisto que o Léo cobra, mas cobra de bolos, cara. Então, o Léo Pelé falou que até tem vergonha de sair de dentro de casa. O torcido do Vasco também cobra muito e estão demonstrando apoio, né? De sério até o Léo. Não coloquei todo o vídeo pra não ficar tão grande aqui. Mas eu coloquei só esse trecho. A torcida do Vasco também prometeu apoiar o time, mesmo assim. E deram mais um voto de confiança para toda a equipe. Então é isso. Esse foi mais um vídeo aí sobre a torcida do Vasco. Então deixa o like aí e se inscreve no canal. Você que é Vasco ainda vai ter muito mais vídeos assim aqui no canal. Valeu!